Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre algo muito importante para quem tem um hamster como animal de estimação, banho. A pergunta é, pode dar banho em um hamster? Bom, a resposta é não. Hamsters são animais muito limpos e se cuidam sozinhos. Eles têm a habilidade de limpar sua pelagem com as próprias patinhas e língua, por isso não é necessário dar banho neles. Além disso, o banho pode ser muito estressante e até mesmo perigoso para o hamster. Mas então, como manter o hamster limpo? Uma opção é oferecer um pó de banho próprio para hamsters, que você pode encontrar em pet shops. Esse pó é colocado em um recipiente e o hamster vai rolar nele, removendo a sujeira e o excesso de óleo da pele. Outra opção é fazer uma limpeza localizada, usando um pano úmido para limpar suavemente a região em que o hamster está mais sujo, como as patinhas e o bumbum. Mas lembre-se de não molhar a pelagem para evitar que o hamster fique com frio ou molhado demais. Outra pergunta comum entre os criadores de hamsters é como manter sua gaiola limpa. Manter a gaiola do seu hamster limpa é extremamente importante para a saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Aqui estão algumas dicas sobre como manter a gaiola limpa. Limpe a gaiola pelo menos uma vez por semana. Retire seu hamster e todos os brinquedos e acessórios da gaiola. Lave a gaiola com água morna e sabão e seque completamente antes de colocar tudo de volta. Limpe a área do banheiro com mais frequência. Hamsters geralmente usam uma área específica da gaiola para fazer suas necessidades. Limpe essa área diariamente para evitar o acúmulo de odores e bactérias. Troque a cama regularmente. A cama do hamster deve ser trocada a cada dois ou três dias para manter a gaiola limpa e fresca. Lave os brinquedos e acessórios regularmente. Os brinquedos e acessórios do seu hamster também devem ser limpos regularmente. Lave-os com água morna e sabão. Enxague bem e deixe secar completamente antes de colocá-los de volta na gaiola. Verifique a gaiola regularmente. Verifique a gaiola diariamente para garantir que não haja alimentos mofados ou sujos e que a água esteja limpa e fresca. Lembre-se de que manter a gaiola do seu hamster limpa é fundamental para a saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Se você tiver alguma dúvida sobre como manter a gaiola limpa, consulte um veterinário ou um especialista em hamsters. E aí, gostaram das dicas? Lembre-se sempre de que é importante respeitar as necessidades do seu animal de estimação e garantir seu bem-estar. Até a próxima!